Sinovite é a inflamação da membrana sinovial, tecido que reveste a parte interna das articulações. Os esforços repetitivos podem causar essa inflamação. A membrana sinovial, responsável por produzir o líquido sinovial, fica mais espessa e surge em mais vasos sanguíneos. Esse episódio causa sangramento dentro da articulação. Os principais sintomas são dificuldade em movimentar a articulação e o membro afetado devido à dor ou inchaço. Aumento da temperatura na articulação, que pode ser sentida pelo toque. Local pode ficar mais avermelhado. O tratamento para sinovite depende do grau da doença e da articulação afetada. A primeira opção é o repouso da articulação. Outros protocolos podem indicar o uso de anti-inflamatórios, analgésicos, punção do líquido sinovial, fisioterapia e, em casos mais extremos, procedimentos cirúrgicos como artroscopia. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e, se não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah! Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.